Brasília já nos deu Paralamas, Pleb, Rude, Capital e Gog Zé Leanduque, Scarlene, Cassia, Ellie e Freud Móveis, Legião, Oswaldo, Itiak, York Lely, Oleria, Câmbio Negro, Nat, Rutz, Hungria Jamilton, Jolanda, Menestrel, Renato, Matos e Raimundos Que orgulho enorme de Brasília pro mundo Nesse país, lugar melhor não há 61 anos e eu não me canso de elogiar Brasília já nos deu Juliano, Casarré, Marília, Paula, Patrícia, Pilar Murilo, Rosa e eu nem comecei a falar Os melhores do mundo também veio de cá Poliana, Brita, Murilo, Grossi, Matheus, Solani, Bah Ei, que fantástico que esse lugar Hugo Gloss mandando a ideia pelo celular Rosane, Murro, Holand, Denise, Milfom Na TV, no palco, muito talento e dom Anderson, Tomazini e Heine, Cadete, gente boa Levando Brasília pra cima tipo foguete Nesse país, lugar melhor não há 61 anos e eu não me canso de elogiar Brasília já nos deu Kaká, Lúcio, Leila, Pipoca Nas quadras, nos gramados, deixar a torcida louca Nelson Pique, Joaquim, Cruz, Oscar Schmidt Sempre no pódio, em primeiro lugar tipo hit Marilson, Gomes, Paula, pequeno Catlin, Quadros, aí vai vento Nesse país, lugar melhor não há Não há 61 anos e eu não me canso de elogiar Só pode ser nesse quadradinho Pra juntar tanta gente Só pode ser nesse quadradinho Pra juntar tanta gente Uou Uou Uou